A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Brigam Espanha e Holanda Pelos direitos do mar Brigam Espanha e Holanda Porque não sabem que o mar Porque não sabem que o mar Porque não sabem que o mar É de quem não sabe amar Porque não sabem que o mar Porque não sabem que o mar É de quem não sabe o mar É de quem não sabe o mar É de quem não sabe o mar Brigam Espanha e Holanda Pelos direitos do mar O mar O mar é das gaivotas Que nele sabe o mar O mar é das gaivotas O mar é das gaivotas E de quem sabe navegar Brigam Espanha e Holanda Porque não sabe o mar Porque não sabem que o mar Porque não sabe o mar Porque não sabem que o mar É de quem não sabe o mar É de quem não sabe o mar uffy